O jogo do Jorge e o Bruno lá, pessoal, parou, beleza? Olha, deu a branca, não tem como eu fazer aí pra vocês, na sessão, porque acho que aqui é na lapada, pessoal, é na lapada, beleza? Tá carregando o celular. Quem estiver na live aí e não for inscrito, pessoal, se inscreve no canal, porque tem muito jogo aqui essa noite, beleza? Aqui é o Perereca, camiseta vermelha, contra a cabecinha de Montevideo, camiseta cinza. Mais de 500 reais na lapada aqui, viu? O jogo deles é 500 na lapada, aí tem umas apostas por fora. Pessoal, deixa o meu companheiro aqui no comando da live aí, ele vai passar as informações pra vocês. E todas as informações de Rio Verde, alguém precisar de alguma informação de Rio Verde, se é bom ou se é ruim, ele vai falar tudo. John Lennon, vai falar aí, ó. Peixinho, peixinho, peixinho. O beijinho vai atender vocês aqui, que ele tem intimidade com o microfone, eu não tenho não. Fala, pessoal, boa noite. Joguei na pauleira, pessoal, Perereca de Rio Verde e Cabecinha de Montevideo. A parada aí tá uns 500 reais, tô montando por fora, mas eles tão 100 por lapada. Juntando com as apostas de fora, tá dando uns 500 reais por parada. Que bola, hein, que o Perereca matou, hein, pessoal? O Maicon tá aqui já, pessoal. O Maicon tava jogando pouco, ele deu uma levantadinha, deu uma saída, mas tá aqui o Maicon. As apostas por fora tá alta, pessoal. O pessoal tá rasgando o jogo. A mesa aqui, pessoal, tá meio descaindo. Ela tá correndo muito o bolão pro lado de baixo. Então o pessoal pegar a forma da mesa aí, ainda vai ficar um jogo meio feio. Mas depois que pegar, a parede tá trancado, ó. O Perereca não passa a parada aí, não, pessoal. Bem matada a bola 2. Vai pra execução. Tá ao vivo, sim, Fernando. Bem fechado, bem fechado, Perereca. Tranca mais uma. Na minha conta aqui, pessoal, o Perereca deve estar ganhando umas 3, 4 paradas na frente do Cabecinha. Ó, o Cabecinha pegando mais a aposta por fora. O podcast DJ aí, essa aí não tem como ir, não, meu parceiro. Essa aí não dá pra mandar esse abraço aí, não. Falou? Rio Verde e Goiás, pessoal. Pessoal, quem não deixou o like, deixa o like na live aí pro pessoal, pra ajudar o Ney. O Chinelinho não chegou aqui ainda não, pessoal. Não vi elogio não, mas disse que vai estar aqui no jogo. O Chinelinho tá morando aqui em Rio Verde agora, né? Mas eu não vi ele ainda não. Mas ele vai estar aqui sim, ele deve chegar mais tarde ou amanhã. Fala, grande! Tem que parar um do outro aqui, né? Tem que parar um do outro aqui, né? Não, não tem nada. É nos calos? É. É, né? É gastar umas 4 paradas na frente do Cabecinha, jogando. 4, tá na frente? As 4. De quanto que é o jogo? Tá sempre fora, sempre lapado, Cabecinha, botaninha. Tem que ir mais por fora. Sem só? É, mas é pra dar lapada, né, Bruno? Tá dando uns 500 reais a lapada aí, ó. Ou mais. O Verde mata demais. Mata. Um salvo aí pra Adrianinho. De Avelinópolis. Esse perereca, pessoal, mata muito a bola. Pegou a caída da mesa agora. Eu falo com o Cabecinha, não vai aguentar esse jogo, não. Ele vai abrir. Ele vai abrir. Você tá apostando com ele por fora, não tá querendo mais. Ele vai abrir. A mesa é torta, Cabecinha. Você quer ficar passando na frente da câmera, meu irmão? Eu vou no perereca, viu? É, meu, perereca mata muito, pessoal. Mata muito, mata muito. Essa boca ali é meio enjoada pra cair. Eu acho que agora o perereca pulou nessa parada. Cabecinha bateu uma parada boa. Bobello, o Mike tá assim, tá no salão. Mas ele chegou aqui, deu uma saídinha que tá rasgando o pôquer. Ele tá na mesa de pôquer, tá jogando pôquer. Não, no salão. Não, é, cara. É, cara. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Francisco, o Mike tá assim, tá jogando pôquer. Parada dele, gente, eu tranco em meio, filho. Tu tá achando que eu tô cego, é? Tu tá achando que eu tô... Que bola, peraí, que eu suicidou, que parada, hein? Foi querer botar efeito mais, pessoal. É, Francisco, o Mike tá gostando de um pouquinhozinho. O pouquinhozinho aqui é meio caro, o pouco de Rio Verde aqui é meio pesado. Dá pra levantar um dinheiro bom se acertar as paradas. O podcast quis enfeitar, eu acho que ele quis pôr efeito mais no bolão pra fazer graça. Parada tá trancada fácil, fácil. Todo mundo aqui é perereca no bar. A maioria é perereca, tá dividido. Cabecinha também, tem muita gente que tá dividida, ó. Ó, você viu, o rapaz de Bopeia de 100, o cara mandou ir lá, ó. Ó, mais uma aposta por fora de 100 lá, pessoal. Pessoal, quem não deu like aí, deixa o like aí pro nosso amigo Ney. Vamos ajudar ele aí na live. Falou, pessoal? Só dar uma amenizada na tela aí e apertar o likezinho aí, não custa nada. Olha a bola que inchou, pessoal. Essa aí eu acho que o perereca não joga mais. Cabeçinha não foi muito feliz na tacada não, hein. Jogo trancado e ele passou a parada. Foi arriscando a bola, não foi feliz na bola. Deixou aberto com o perereca. Vamos ver se o perereca executa essa parada. Não tá fácil a bola. Foi soltando o bolão e o ganho de defesa, mas eu acho que ele entregou a parada. O bolão ficou um pouquinho da tabela. Essa aí o cabeceia não passa. Falei pra vocês, essa aí o cabeceia não erra. Tchau. Tchau. . 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 Acho que a BC entrega essa parada, pessoal Ó, não foi feliz na bola Vamos ver como vai parar Se vai parar aberta Não É, a bola parou meio aberta, pessoal Espera aí que vai a persecução Botou aquela velha graxa Controle de bolão perfeito Botou o bolão puxando igual o Felipim Vamos ver se ele executa essa bola agora Tá difícil, pessoal Bem trancada Pessoal, o Ney acabou de chegar aqui no salão Não conheço ele, o podcast Não conheço ele, não Pode até ser o prefeito de Uruana Mas não conheço ele, não 50 e eu sou o cabecinho 50 e eu sou o cabecinho 50 e eu sou o cabecinho Valeu, valeu Valeu Eu sou o cabecinho Eu vou falar pra você valeu mais bem aqui no Pix Bela bola, bem matada do cabecinho Só que não foi feliz na colocação de bolão Ah, certinho, podcast Certinho Não conheço A bola ficou cozidinha Pro nosso amigo Perelec executar O bolão parou meio colado lá, hein A bola tá difícil, tá fácil não, pessoal Bem matada Jogou pegando tabela e bola Nossa, vamos escapar do suicídio Suicidou, pessoal Suicidou Suicidou, pessoal O rapaz entrou bem na frente na hora Mas suicidou Perelec que é fechado, hein Pessoal Olha o cabecinho O cara escapar dessa mesa pode sair pro mundo O cabecinho O cabecinho vai pra execução, hein Não foi feliz na colocação de bolão, pessoal Vamos ver se vai pra defesa agora Vamos ver se ele executa bem a defesa Defendeu bem Deixou arrochado o Perelec O bolão vai ficar bem colado na tabela Que a bola tá meio descendo lá Uma descaída da bexiga Perelec foi soltando Soltando o bolão Colou o bolão na tabela E deixou bem defendido Valeu, Cláudio Obrigado, meu parceiro Bem defendida a bola do Perelec Deixou aberto um pouquinho O cabecinho acostumindo nessas bolas, pessoal Quando ele fica arrochado assim Ele vai pra dentro O bolão tá colado Foi soltando e defendendo A colega foi defendendo Acho que não foi meio feliz Ela abriu um pouquinho O cabecinho vai pra dentro, hein Não tá fácil Aquela boca ali Costuma segurar Tô falando pra vocês, pessoal Não matou a bola Deixou cozida a parada Deixou cozida Ele não erra essa bola, não O Perelec quer Nem tacar Ver se ele deixa Mas a cabecinha falou que não deixa, não A cabecinha falou pra ele Que vai pescando essa bola Se errar, perde Mas ele tá cozido, pessoal Aí não erra, não Fala, Tony, meu parceiro Aqui é o beijinho Na voz Fala, Leandro Tá na live Cadê o senhor? Falou que ia descer pra cá Bora, bora O meu amigo Tá falhando Será que é? O Ney Tá sempre lá Cabeçinho ele Mas sempre por fora Tá os mil Tá os mil por fora Salve, galera Eu quero mandar um abraço Pra minha tia Minha avó E pro meu amigo Príncipe Bolinho Tem tudo a ver Com um dos maiores Canal do Brasil Top, top Na sinuca, galera É isso aí Vou deixar vocês aqui Com o meu parceiro aqui Que ele tá contratado Hoje aqui Vou pegar uma cerveja Pra ele lá Porque acabou a cerveja dele Alô, Ney Ô, Leandro Fala pra mim aí Vai nele ou não vai O tomate Vai nele Vamos parar Que esse vai nele Que esse vai nele Deu pra cabeça já, pessoal Pessoal, 500 pessoas Na live ao vivo aí Vamos deixar o like Quem não deixou Deixar o like Nosso amigo Ney Cabeçinha matou na bamba Ele pensou que errar Mas não errou Matou na bamba Bem matada a segunda bola Bolão parou Perfeito, pessoal Vai suicidar A mesa descai demais Não suicidou Bem matada a cabecinha Tranca Pessoal, é pro lapada Não tem como tá colocando Placar, não É pro lapada Mas eu creio que o jogo Tá mais ou menos pareado Eu creio que é mais ou menos Uns 700 reais aqui A cada parada Pro lapada Fala dia, Cali Bora pro jogo Bora pro jogo Aquele truquinho Sem o Tony Leandro aí Pessoal, o David tá na live aí Só que ele tá cheio de gracinha Ó, o David Bora jogar aquele truquinho Meu parceiro Ser aquela uva doce Esse cara é o pai doce Esse cara é... Esse cara é... Esse cara é... É mano, mano É gente Tá certo, Marcela? A gente aguarda você aqui, então. A gente aguarda o pessoal, tudo aí. Vai ser bem recebido aqui em Rio Verde. Dona Adele, truque Rio Verde. Pessoal que rasga o jogo no truque, viu? Regra Goiana, pô, tá acima. Cabeça vai trancar mais uma, pessoal. Vem matar da bola. Dá pra execução, vamos ver se ele mata a bola, pessoal. Olha, passou a bola. Defendeu na sorte, pessoal. Cabeça não tá pegando bem nas bolas, não, pessoal. Ele tá meio retrancado. Perereca foi tentar a defesa, não foi bem. Agora, agora é só você quebrar o taco, pessoal. Ou você cair um raio na mesa, o cabecinha errar. Credo, o que que é isso, pessoal? O cabecinha não tá matando nada. Tá certo esse jogo? O jogo tá certo, pessoal? Fiquei com medo agora. Perereca vai deixar cozido, pessoal. Agora não erra, não. Não tem condição, não. Matou a bola. Depois de um show de horrores, a bola caiu. Podcast, caiu o raio. Pensei que ele não errava essa bola, não. Jogador do lindo, cabecinha, que sai pra fora pra jogar o jogo. Não pode errar esse tipo de bola. Clodoaldo, esse aí não tem jeito, não, Clodoaldo. Esse aí não dá não, meu parceiro. Boa noite, como é que você tá? Seja bem-vindo na live. Pessoal, e as apostas tá só aumentando. Por fora. O jogo tá rasgado no salão. Tá lotado, pessoal. A casa tá cheia. O jogo que tá tendo aqui é só esse. Ele ia suicidar, levou uma sortezinha. Péreca foi pra defesa, pessoal. Cabecinha pegou aquela velha mistel, geladinha, pra dar uma calibrada nos nervos. Passei bem. O pessoal te mudou pra mim, e o que passaria é pra eles. Pode que, o cabecinha mata as bolas, mas ele gosta de jogar um joguinho que o pessoal dá pra ele. O pessoal tem saída. Todo suicídio, todos os cegos. Ele mata só uma pescando. Costumado a roubar os mais fortes do estado, hein? Costumado a roubar. Vai nele, Tony. Vai nele. Bem executado da cabecinha. Cabecinha matou a bola. Enquanto a bola. Tá bom, vai recover. Pô, vai na live aí, pra você já ouvir. Top silupa. Tá bom, tá bom. Ah não, Tony, a hora dessa, Tony, dá uma seguradinha, meu parceiro. Essas aí, tá mais velha do que... Marrar cachorro com linguiça, na época, marrava cachorro com linguiça. Vamos caçar as mais novas, Tony, pra tentar pegar o apresentador. As piadinhas suíram, tá igual o senhor no truco, fraco, fraco. Cabecinha quase suicidou, contou com a sorte. Vamos ver se o Pereca entrega essa parada, tá meio cozida. Dioleno tá com o taco na mão ali, pessoal, mas não tá a jogo, não. Olha o Dioleno lá, pessoal, quem não conhece o Dioleno é aquele lá, ó. Tá com o taco na mão, mas não tá a jogo, não. Netinho tá dali também, pessoal, ó. Espiadinha. O Brunão tá ali também, ó. Jogou agora há pouco, mas o Jorge... Valeu, Clodoaldo, um salve aí pro pessoal de São Paulo. Ó, pessoal, quem não deixou o like, vamos deixar o like na live aí, pessoal, pra dar uma ajudadinha. Nosso amigo Ney, não custa nada deixar o like. Agora o cabecinha vai pra mais uma batida, hein, pessoal. Bola parou cozida. Só soltando, só soltando, o cabecinha bate mais uma seguida. Pessoal, parou o jogo, o Pereca afinou o jogo, o Pereca correu. Eu acho que agora passou o taco pra outro jogador, pessoal. O Pereca não aguentou, correu da parada, abriu. O Pereca perdeu pra ele, eu acho, uns mil a mil e quinhentos. Totalizando umas 15 paradas na lapada. Agora entrou o nosso amigo de Rio Verde aqui também. Vou pegar o nome dele, porque eu esqueci o nome dele. Mata bem também, hein, o de Bonézinho Vermelho mata bem. É o Ender, pessoal, aqui de Rio Verde também. Ele e o cabecinha. Ele mata mais do que o Pereca, viu, pessoal. Agora tá matando tudo, cabecinha. Não tá valendo nada, mata tudo. Mas botou pra correr. Agora mata tudo, ó. Acho que o Ender foi buscar o taco dele lá no carro, pessoal. Tá voltando já. Ela tá casada o dinheiro lá já. Vai continuar o mesmo jogo que tava jogando. Cabecinha tá tentando tirar um suicídio do Ender, mas o Ender não vai dar não. É no pau da Goiabeira. Privaldo, o Ariel de Brasília não tá aqui, não. Só se for chegar. Não chegou ainda, não. O Fábio Maracajá tá em Rio Verde já. Deve estar descansando. Mas tá até no salão. E continua os jogos ali rasgados no pôquer. O Marcos tá no pôquer. Cabeceinha batendo bola pra conhecer a mesa, né? Aproveitando o momento do intervalo. Não é bobo. Agora não adianta mais não, Pereleca. Parou o jogo, não adianta querer tacar as bolas mais não, Pereleca. Eu falo pra você, o Pereleca volta de jogo. O Pereleca não para não, hein? Joguei pessoal, eu apostava no Pereleca também, mas o Pereleca abriu pra ele. Pereleca não aguentou o jogo, não. O Pereleca não aguentou o jogo, não. O Pereleca não aguentou o jogo, não. O Pereleca não aguentou o jogo, não aguentou o jogo. O Bruninho foi buscar o dinheiro, não foi o taco não. Foi pegar o dinheiro no caixa, no caixa forte. O Bruno tá querendo jogo. O Bruno tá querendo jogo lá, o Bruno vai ser o patrão do Perereca. E o jogo ali, pessoal, bota o Quirelinha também, eu sou o Perereca. Eu boto o Quirelinha também, você é o Perereca. Pessoal, quem não deixou o like, deixa o like pra nós aí, pessoal. Só dá uma minizada na tela aí, vai lá no like lá e dá uma clicadinha. Pessoal, pra quem não conhece, aquele lá é o gauchinho de Rio Verde, pessoal, ó. O rapaz de preto lá, do lado do rapaz de tá, que é o gauchinho de Rio Verde, um dos mais fortes de Rio Verde. É o gauchinho. Dá um papião lá pra ver se sai um jogo do Perereca, amou a cabecinha de novo. Ó a cabecinha aqui, ó. O pessoal quer jogar lá 500 na lapada. 500 na lapada, vai jogar na mesa primeira lá, mas o pessoal não tá querendo não. Salve, galera do canal Top Sinuca. Aqui o Ney Batista de volta com vocês, nossa amiga aí. Com vocês aí, me passando as informações. Aqui o jogo tá formando novamente, pessoal. A cabecinha tá jogando aqui. Você vem de carro de novo. Você vem de carro de novo. Você vem de novo, só o cabelo de seu parceiro. E o jogo aqui deu uma parada. Pessoal, o Michael Maracajá tá na mesa de pôquer, beleza? Vou mostrar pra vocês ali, ó. Lá no fundo, ó. Camiseta preta é o Maracajá. Camiseta azul, né? É o Michael. Então eles tão jogando pôquer. Vocês querem ver jogos rasgados do Sinuca, a gente não pode fazer nada. Então é mostrar o que tá tendo no salão. Não tá tendo outro jogo de expressão aqui no salão agora. Ok? Então não tá tendo outro jogo de expressão aqui no salão. Os jogadores tão por aí. O Esquerdinha tá aí. O Ariel, o Vitinho, Maracajá, Maico. Maico até agora não veio dar nem uma tacada. Mas vamos ver, né? A noite é uma criança. Continua com a gente aí. Quem não se inscreveu, pessoal, se inscreve aí. Deixa o seu like. Beleza? Porque assim você vai estar dando uma força aí pro canal Top Sinuca. É um 4 que eles jogam em tira-tira? 500. 500. 500. 500. É um 4 que ele joga aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem é essa lapada. Cabecinha. Cabecinha da perna. Cabecinha da perna. É isso aí galera Eu vou passar para o nosso amigo aqui Que vai estar mandando um salve para a cidade dele Para toda a galera lá, beleza? Vou passar aqui para o nosso amigo Wilker Também está na realização desse evento aqui Do Bola Sete Juntamente com o Gustavo Fazer um convite especial para vocês aí Que hoje é só um esquenta galera Porque o pega mesmo, sábado e domingo Então quem mora nas cidades vizinhas Vamos descer para cá, para Rio Verde e Goiás É isso aí gente Quem está acompanhando o canal do Ney Batista E o canal Top Sinuca E que quer vir ver o jogo aqui ao vivo É igual ele falou agora Os jogadores, vamos dizer assim Mais de nome, estão ali no pôquer E talvez a gente não saiba se tem ou não Alguns jogos hoje, com certeza deve ter Algum mais tarde Mas hoje é como ele também disse É um aperitivo Amanhã é que é o forte Com certeza vai ter vários desafios Vários jogos E quem está em casa Não só aqui em Rio Verde Como na cidade vizinha Que querer vir aí A gente convida para estar presente E os jogos vão ser rasgados Aqui está um jogo pessoal Vamos dizer assim Um jogo mais caseiro O pessoal aqui da Que é o Cabecinha Que é aqui do Monte Vidiu O menino aqui do Rio Verde E dá para ter uma noção De como está o movimento Já do Barro hoje Então a gente conta com a presença De todos Quem estiver na live Dá um salve Dá um like Para o Ney Que está aí filmando Inclusive eu quero aproveitar Para relatar Que tem vários canais De outubro aqui Mas que eles só dão moral Para o jogo do Mike Então vamos valorizar Os canais mais locais Aqui Vamos dar atenção Para o Ney Que está aí filmando E fazendo o possível Para estar levando Para todo mundo aí Os jogos aqui Da nossa região Beleza? Então é isso aí gente Fica o convite aí Tem vários tacos fortes Não só os tacos fortes Como os que não é tão fortes Também O jogo é rasgado E está o convite Para todo mundo aí Vou passar para o nosso amigo Lácio Que vai mandar um salve Para a galera Lá da cidade dele Para o estado Beleza galera? E aí galera Manda um salve aí Para o meu amigo Matheus Rian Gabriel E Luiz Lá de Santa Brisa Bahia Minha cidade Estamos aqui Marcando presença Torneio de Bola 7 Rasgando o jogo Valeu rapaziada E um alô aí Para o canal Para o grupo Sinuquinha Santa Brisa Meu amigo Minguinho Valeu Top Sinuca Você é 10 É isso aí galera Recado dado Vamos para os jogos E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Voltei galera Ney Batista de volta com vocês Não tem nenhum jogo no salão De expressão Certo? O jogo aqui de mais caro que está tendo aqui É esse aí de 500 reais na lapada Se sair de alguma sessão Nós vamos lá mostrar para vocês Enquanto isso Vamos acompanhar esse jogo aqui Cabecinha de Montevidio De camiseta cinza Versus Versus Wendel De camiseta vermelha Beleza? Jogo Na lapada Fala Clóvis Lázaro Muitos cornos no mesmo espaço Desce para cá meu filho Olha onde tem cornos Que sempre cabe mais um Boa noite para todos Que estão aí acompanhando o canal Para você aí Que está com a sua família em casa Acompanhando o canal Top Sinuca Desde já Já desejo um final de semana Abençoado para vocês Beleza? Muito obrigado a todos Aqui não tem ninguém Aqui não tem ninguém Doreto Aqui não tem ninguém Proibindo de imagem Eu não sei por que você mandou esse texto enorme Não tem ninguém aqui Proibindo filmar Beleza? Aqui não tem isso não Aqui os caras querem aparecer E mandar tchau E benção Porque o povo gosta de aparecer Ô Ney Paga uma pra nós Ninguém paga né Ney Você quer mandar tchau Ó Chegou o meu substituto aqui Veio que o O canal Agora nós estamos em dupla aqui Viu? Pessoal Estou postando aí Já perdi 400 reais já Já perdi 400 reais lá Estou postando por fora lá pessoal Rapaz De vermelho Matou as bolas em suicida Nunca vi um trem desse Mão ângulo melhor pra vocês agora pessoal O Ney tá mexendo aqui Cabeceia mata as bolas pessoal Só que agora ele deu azar Não foi feliz na preparação Ó pessoal Vai deixar uma cozida pra nós Pelo menos uma vez Ó o velho Neto aí Passando pessoal Soltou o bolão Bem soltado Vamos Netinho Netinho chegou aqui pessoal Netinho de Rio Verde Fala galera Boa noite Boa noite Quem não sabe Esse é o cabecinha lá no Monte Rio O maior ladrão que existe Aqui na região Quem não sabe Esse saco ele tá jogando aí galera Ó Ele pagou 3.800 Lá em Brasília Diz que esse taco mata sozinho Viu Não Valda É em Rio Verde Goiás Esse saco ele tá jogando aqui Vai só tem bochete de novo Paralte de novo Paralte de novo O que é isso? Não, não, o Baianino não está aqui não, galera. Só o Marco. Quem que é o Barrigada? Quem que é o Barrigada aí, Barrigada? O cara está perguntando o que é o Barrigada aqui. Ah, só. Ele foi ali no banheiro. O que é o Barrigada? O que é o Barrigada? Eu não tinha mano aí, né? Quem? Rian. Fala, Rian. É que a gente chama o barrigado, né? Fala, mano. Ô, Claudio, tá saindo lá a pasta da pasta por fora. Tá dando 500 reais ao top, 500 reais. É, vai lá o que eu tô falando. Eu jogo todo dia, eu tô brincando, eu não sei. Vamos com a ficha lá, gente. O jogo tá bom, vai. Vamos com a ficha lá, gente. Vamos com a ficha lá, gente. Vamos com a ficha lá. Onde é, gente? Vamos com a ficha lá. Vamos com a ficha lá. Acesse o nosso site www.agradio.com.br A gente tem um jogo rasgado aqui e atrás das câmeras estão no time de batalhar. Estou sabendo que você está fazendo um desastre. Aí, ganhei. Abre. Estou para cá? Estou para nada? Estou sabendo que você está dando um desafio aí, a galera. Dez mil para mil. Eu vou pegar uma hora do seu. A tela que mais gosta de ver aí, ó. É, vai e viga, mano, não é rápido. Recupera. Correza, correza. Nilson, o Marco está no salão, sim. Obrigado. 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 Pegou fogo, hein? Não sabe se defender não, o pessoal vai saber agora. Bota aí, bota aí, bota aí o que tem ali, rapaz. Bora aí, ladrão que é nóis, rapaz. Ladrão que é nóis, rapaz. É só colocar a barbola 7 aí, ó. E colocar a barbola 7 GPS aí que dá em cima aqui. Vão ir, bota aí, bota aí e caia. Aí a garrafa 7 GPS aí que dá em cima, bota aí. Foi, bota aí, bota aí. Seguindo, bota aí. Você Paul logo! Coloca de Kiwin, tá bom, tá bom! Tá bom né? Acerta, acerta! Uuuuh putean! Vamos lá. O seu jogo é de 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 lá. E quem é de lá. Está valendo em torno de lá. O seu jogo é 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 de lá. Falando de lá. O seu jogo é 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 de lá.